A Jornada do Explorador da Cidade Perdida Há muitos anos, um jovem explorador chamado Daniel embarcou em uma aventura que mudaria sua vida para sempre. Ele ouvira falar de uma antiga cidade perdida nas profundezas da selva amazônica, uma cidade que se acreditava estar cheia de tesouros e segredos há muito esquecidos. Com sua mochila, binóculos e determinação, Daniel partiu em uma expedição ousada. Ele navegou por rios e trilhas densas, enfrentou desafios da natureza e animais selvagens. A cada passo, ele se aproximava da cidade misteriosa. Depois de semanas de busca, ele finalmente chegou ao local que os mapas antigos indicavam. O que ele viu deixou-o sem fala. As ruínas da cidade eram majestosas, cobertas pela vegetação exuberante. Daniel começou a explorar os templos, as pirâmides e as estátuas antigas. Enquanto ele se aventurava mais profundamente na cidade, ele descobriu algo que o surpreendeu. Havia inscrições e artefatos que indicavam que essa cidade era uma civilização avançada e pacífica que havia prosperado na selva por séculos antes de desaparecer. Daniel documentou tudo em seu vídeo. Mas a jornada de Daniel não estava isenta de perigos. Ele teve que enfrentar armadilhas cuidadosamente projetadas para proteger os tesouros da cidade. No entanto, sua habilidade e determinação o ajudaram a superar cada obstáculo. No final de sua jornada, Daniel descobriu um tesouro que não era de ouro ou joias, mas sim o conhecimento e a história daquela civilização. Ele compartilhou sua descoberta com o mundo, emocionando os amantes da arqueologia e história. Sua aventura inspirou muitos a explorar o desconhecido e a preservar o passado. Assim, a história de Daniel, o explorador da cidade perdida, se tornou uma lenda que perdurou no tempo, lembrando a todos que a busca pelo desconhecido pode nos levar a descobertas incríveis e a compartilhar histórias cativantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí